Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fred Gunning e estou aqui com o professor Marcelo Duflis. A partir de janeiro de 2019, nós vamos estar juntos no curso Teoria e Prática do Parapsiquismo, pela ACIP. Nesse curso, vamos abordar temas diversos do parapsiquismo, com o objetivo de desenvolver melhor as suas energias para fins assistenciais, para fins da sua programação existencial. Um dos tópicos de destaque é o tópico dos chakras, com o objetivo de a gente utilizar os chakras no desenvolvimento da nossa autoconfiança, autoconfiança energética, autoconfiança para o desenvolvimento das suas parapercepções e também do seu acoplamento maior com os amparadores. Então, conto com a sua presença, estaremos lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti